Se quer saber por qual motivo ainda tô aqui, não sei Acho que é só o grau alcoólico que passou um pouquinho do limite Um boteco, um garçom e um cara triste Resumi em recaída, e só piora cada ligação perdida E com qualquer um tô fazendo amizade, desabafando o motivo da saudade Ela pelada, cabelo solto na cama deitada Nem é questão de safadeza, é só saudade da Vanessa Ela pelada, cabelo solto na cama deitada Nem é questão de safadeza, é só saudade da Vanessa Resumi em recaída, e só piora cada ligação perdida E com qualquer um tô fazendo amizade, desabafando o motivo da saudade Ela pelada, cabelo solto na cama deitada Nem é questão de safadeza, é só saudade da Vanessa Ela pelada, cabelo solto na cama deitada Nem é questão de safadeza, é só saudade da Vanessa Volta Vanessa Volta Vanessa Volta Vanessa Alô?